olhe gente estamos mais uma vez aqui na feira livre de canhotinho para todo o brasil através do nosso canal youtube aqui em canhotinho gente vamos dar uma volta aí na feira como sempre querendo chuveiro querendo não vai chover não vai Olha ela aí, a professora aí. São Paulo veio fazendo feira. Muito bem, professor. Eu quero mostrar o réu. Deus quiser. Olha nós, olha nós aqui. Bom dia, olha só vim de oito horas. Bora rapaz, vai lá. Está tudo bom, né? É, estava sumido, mas apareci. Deu para passar lá as estradas? As estradas estão tudo mais ou menos. Buraco só agora. Vai já. Para toda a Cicinha lá, que ela é curtindo o senhor direto lá. Muito bem, eu vou lavar agora só no verão, né? Toda a Cicinha, toda a Bargarida, com a Paula, com a Cicinha, viu? Que tudo imposto o senhor lá. Muito bem, um abraço para todo mundo lá de Lajeira. Não sei se fosse ver hoje não. Ele está operando. Aí está de se recuperando. Muito bem, graças a Deus. Deus abençoe ele. Cheio ali, viu? Vai lá. Fique com Deus. Valeu. Zé Maria, meu patrão. Vai chover, Zé Maria? Vai chover, meu filho. O morre está bom, graças a Deus. A loja está batida. A loja tem mercadoria, né? A loja tem mercadoria, né? Olha aí. Zé Maria, está de quanto a dúzia da banana? A dúzia da banana. R$2,50 agora é R$2. Olha aí. R$2,50 é R$2,00. É com o pedido a R$14. Passou para R$3,00. R$10,00 agora é R$8,00. Muito bem, irmão. Eu vou passar R$1,50 para o senhor. Só porque o menino chegou aqui agora. Eu vou ali, fica com Deus. Amém, meu filho. A gente quer pôr pagando um negócio aí. Fala, hoje é hoje, meu patrão. Olha, hoje é hoje aí. Pé de coco, pé de laranja, pé de goiaba, pé de acerola. Tudo ele tem. Acabou. Olha, deixa eu filmar aqui. Olha a manga. E aí, gente? Laruxa! Aqui é o dano dessa... A mudinha aqui, ó. Não tem a laranja. Não. Dá quem dentro está redondinho? R$10,00. Ó Cício, vamos ali no banco de Cício Meu patrão Cício O senhor está bem né Batata é cinco real né Aumentou a gente A batata, a vermelha é de quanto R$3,50 a vermelha Macaxeira R$3,00 macaxeira Na nossa cidade aqui É conhecido como macaxeira R$3,55 a branca Não é assim Ó e feijão tem com força aí hoje Cheio ali Opa Tá de errado E agora vai baixar Vamos subir gente, tá querendo chover Aqui é o Espírito Santo meu filho E aqui é a feira de canhotinho viu Beleza Valeu irmão, fica com Deus Deus abençoe Abraço Espírito Santo aí Direto da feira de canhotinho Para o mundo Vai chover Vai chover Vai chover Olha o vovô E aí meu patrão Tudo bem né Flor do Caribe está por ali Flor do Cariba Olha a laranja Olha o cabelo da laranja ali O cabelo da laranja Seu está bem né Olha aí Olha a laranja Quanto é boa R$2,00 cada um Olha aí Laranja por R$2,00 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 Flor do Caribe meu patrão Vem presente senhor também Graças a Deus Vou dar um abraço para o meu amigo Lidomar lá em São Paulo Um abraço Esse feijão está de quanto mói? R$4,00 R$4,00 R$2,50 R$4,00 por R$10,00 R$4,00 por R$10,00 É em Brasília da gente Show de bola Tamo junto e misturado meu amigo Lidomar Volto já Volto já Um abraço para meu amigo Zilton Santamaro Meu papado Um abraço Muito bem Fica feliz Vem nós R$4,00 por R$10,00 R$4,00 por R$10,00 R$4,00 por R$10,00 R$4,00 por R$10,00 Ô meu filho Feijão é R$4,00 por R$10,00 Olha o abacaxi aqui Olha a tapioca no fogo gente Vamos deliciar a tapioca Olha a inscrita aqui do nosso canal Você está bem? Tudo bem graças a Deus Melhorou agora porque eu vi a senhora Eu estava tão muito grande Graças a Deus Melhorei Deus é mais Deus está no controle de tudo É meu filho É Deus quiser Chega ali Fica com Deus Fica com Deus Eu também É a tapioca Feito na uroca aqui Eita Fica com água na boca Fica com água na boca Cicinho do Samu Olha a chuva Gil Olha a chuva Vamos que a gente está demorando E a chuva começou Meu patrão Hélio Esse moe tá de quanto aí pro povo Quero saber? Olha, dois reais aqui Qualquer moe é dois, não é assim? Três por cinco, olha Ele hoje tá querendo vender Três por cinco Três por cinco Laranja é quanto pacotão? Cinco reais Olha, uma carrada de laranja Quanto não dá nada, olha Cinco reais Eita, ele hoje tá Valeu, Hélio Fica com Deus, Deus abençoe, meu filho Vamos ali, Marquinho Ô, Marquinho, meu patrão Olha ele ali, ó Tá ocupado Valeu, meu irmão Fica com Deus, Deus abençoe Não vou te interromper muito tempo, não Já rola O Mar de Rosa tá por aí hoje O Mar de Rosa tá por aí hoje Aqui esconderam O Mar de Rosa Aqui esconderam Aqui esconderam Ela já saiu Graças a Deus Tá tudo bem, Cicinho Estamos juntos por aqui, meu amigo Estamos juntos e misturados E a foto da família reunida pra nós que tá na capa do vinho É, pra tá na capa da revinha, Cicinho Bota na capa, Cicinho, da revinha Estamos juntos e misturados Valeu, Fica com Deus, Deus abençoe Bora, 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 bora vender Olha, olha A macaceira já é prontinha Boa, primeira Tá de quanto mesmo, um pacote Três reais Três reais, olha Eu rirei um dois cinquenta Olha, gente, dois cinquenta O alface é quanto? O alface uns cinquenta ali é dois cinquenta e três por cinco Olha aí, gente, o menino é desenrolado Valeu, meu amigo, obrigado Valeu Olha o coentho verde aí, ó Três por cinco aqui, ó Três por cinco Três por cinco Um dia desse era três reais, já baixou Baixou, três por cinco agora O inscrito fez o comentário Diz que um pezinho de coentho lá em São Paulo era cinco reais E o pessoal ainda achando carro De presteza, isso é uma maçã Beleza Mas, BBC, eu vou comprar se tiver ainda Volta já, fica com Deus Vamos ali pra Vânia Moral Dona Vânia Olha ela ali, ó Olha a Lula, quero filmar Vou filmar a Lula Vânia Moral Oi Lula que o filho dele assiste lá em São Paulo O que é, assim? O filho de Lula Como é o nome daquele que mora lá em São Paulo? É o... Delo? Não, Fábio Fábio, é Fábio Olha a Lula aí Eu disse que ia filmar por lá na igreja E foi Só que nunca mais eu fui lá na Em Olho d'Água, não Muito bem A pessoa manda um alô aí pra Fábio Fábio Olha aí, teu pai, Fábio Manda bênção pra vocês Jesus que abençoe Foi bom, foi bom, Oliveira Valeu, fica com Deus Olha aí, Fábio, teu pai Encontrei ele aqui Ganhou-te na feira Feijão tem com força aqui, ó Olha Feijão é quatro por dez O mói por aí afora Eita, que hoje eu tô atrasado Calça de dez contas Ei, vai, vai Olha nosso amigo Anderson Anderson, prendo E aí, Cecil Galera do YouTube Um abraço, viu Muita chuva aqui, Cercinho Faça três reais, escolheu da cidade. Valeu, irmão. Fica com Deus. Deus te abençoe. Obrigado aí. Um abraço. E aí, galera do YouTube. Vai eu aqui no lugar na pele do livro do Caiozinho. E aí, galera do YouTube. Vai eu aqui no lugar na pele do livro do Caiozinho. E aí, galera do YouTube. 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 E aí, esses pacotinhos de quanto, pai? Do Rio de Janeiro. Dois, olha. Dois contos. É de graça. Separado. Ele hoje está na promoção, olha. Vai cozinhar aí de tomate, cebola, batatinha, cenoura. Tudo é doido. Baixou de preço. Baixou de preço. Valeu, irmão. Fica com Deus. Obrigado. Olha o caldo de cana. Olha o caldo de cana aí para nós. Olha o caldo de cana. 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 Olha ele lá, olha. Meu irmão. Olha ele, olha. Deixa um joinha aí, por favor. Olha, botou o óculos para os cachorros. Valeu. Fica com Deus. Deus abençoe. Nosso amigo Valde São João, vamos na loja. Olha ele aí, olha. Bom dia. Jogador veio hoje. Veio hoje o jogador. Parceiro aí de Angelina e Daniel. Jogador também. É. Olha, gente. Quem tiver interesse no menino bom de bola aqui, é esse aqui, olha. Aí o jogador. O jogador. Só falta um empresário topado. É. Mais visto dele. Se tiver um empresário aí assistindo nosso canal, que tiver vontade de investir no jogador aí, olha. 173. Um metro, 173, ele tem. Olha. 17 anos, vamos. Quem é bom de bola é ele. 17 anos. Olha o pai dele aqui, olha. Bom dia. A senhora está boazinha. Quer que eu lhe filme também? Não, ela não lhe filme não. Botei um velho. Não, mas ela que é bom. Que é a parceria da Samu, rapaz. É, é. Minha coleguinha do que. Renato. E aí. É, é. E aí. 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 Bem, gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Gostou? Deixa o like. Compartilhe. Escreve lá no canal. Deixa aquele joinha. Assista os anúncios. Tudo é importante para nosso canal, gente. Valeu. Espero que vocês tenham gostado E esse é mais um vídeo aqui do nosso canal